Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Então tá aqui para a base do nosso canal Pessoal, hoje eu vim almoçar com vocês Almoçar minha comida Pessoal, o documento ali é Esqueçamos daquele posto Que é fruto Não esqueça, mas eu acho que não ajuda Eu acho que tá gostando de uma coisa Pessoal, vocês vão conversar com vocês um pouco Acho que a gente vai falar Mas eu acho que a gente vai falar É, ela acha que ela acha que é muito mais difícil Entendeu? Eu acho que tá falando Eu acho que é muito mais difícil Então se tiver um papel Esse bichar Elas comem tudo E o que a gente tem para elas O bichar Eu tava um monte de fome, né pessoal Eu não gosto de tomar café da manhã Assim, né pessoal Quando eu fui na escola Aí quando eu chegar a hora do almoço Eu tô muito da fome Porque eu digo que eu não tomo café de manhã Aí na escola eu vou dar umas nove horas E já fica cheio de fome Lá da minha escola tem o almoço Minha escola é pública Minha escola Se inscreva no canal. Tá bom, gente, ó. Tá bom. Pessoal, eu tô almoçando na escola também, né? Eu não tinha almoçado na escola, mas quando é que eu não gosto de comer, eu não gosto. Eu não tenho almoçado na escola, mas quando é que eu não gosto de comer, eu não gosto. Pessoal, então foi isso. Se você gostou desse vídeo, pessoal, almoçando, ó, o almoçando ainda tá aqui. Agora eu vou beber um pouco de suco ou água. Se inscreva no meu canal, pessoal, deixe seu gostei. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo. Aqui, ó, trato de comida. Aqui, ó.